E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a um ano sem Amazon. Talvez, né? Porque vício é uma coisa muito complicada. Então eu vos apresento... eu. O Tiago me perguntou por que o nome do canal. Então, essa pergunta já está respondida, tá? Tá lá no primeiro vídeo do canal. Aquele que eu faço aquela lista de 25 livros, que na verdade são 26 livros para 2019. Então, no início eu explico um pouco, mas eu vou explicar de novo, ok? Então vamos começar pelo meu nome. Meu nome é Bruna. Eu não falo o meu nome nos vídeos. É um negócio. Eu não consigo falar o meu nome. Vamos lá, então vamos começar. O Tiago perguntou por que o nome do canal é um ano sem Amazon. Porque eu me inspirei numa blogueira que fez um ano sem Zara. Ela ficou um ano sem comprar roupa, maquiagem, essas coisas, para poder sair de uma crise financeira que ela estava. E na minha adolescência eu acabei gostando muito da ideia dela, adorava lá ver o look do dia e tal. E hoje eu me inspiro para não comprar mais livros. Não, nunca mais, mas pelo menos no ano de 2019. E eu acho que se eu não conseguir ler todos os livros que eu tenho aqui esse ano, o que é muito provável, talvez eu faça mais um ano sem Amazon. Com presentinhos, né? Porque ninguém é de ferro. Então vamos lá. Inês perguntou se a minha vontade de ler é momentânea. E se eu sempre gostei. Gente, não é momentânea. Eu gosto de ler tem muito tempo. Desde que eu li o meu primeiro livro lá na quinta série, que foi Conte-me seus sonhos, do Sidney Sheldon, depois eu não parei mais. Só que é claro que tem picos em que eu leio mais, que eu leio menos, dependendo da minha vida. Então, eu li bastante no ensino, no final do ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio. Eu parei um pouco de ler na época da faculdade, mas eu li muito, assim, depois que eu descobri a fé reformada. Eu enfiei a cara nos livros também, tanto que eu tenho bastante livro de teologia aqui em casa. Depois eu vou tentar fazer uma lista, assim, dos autores que eu já li, mas é porque tem muita coisa que eu não registrei. Então, vai ficar para trás. Mas não, não é momentânea. Eu gosto de ler. Faz parte, assim, da minha vida. A leitura faz parte da minha vida. Como sobra tempo para ler com o Ben? Ben é o meu filho, Benjamin. Eu leio nos intervalos da vida, assim, sabe? Eu leio quando eu estou esperando o Júnior, quando eu estou esperando uma fila. Quando ele dorme à noite e eu vou dormir um pouco mais tarde, eu tiro pelo menos meia hora para ler. Eu, às vezes, leio nos intervalos, no serviço. Sabe aquela hora do cafezinho e tal? Eu acabo lendo também. Eu leio quando eu estou na casa da minha sogra e tem pessoas cuidando do Ben, ou então quando eu estou na casa da minha mãe. É no intervalo, gente. É 10 minutinhos, 15 minutinhos. Aí você pega o livro que está... O negócio é esse. Você tem o livro perto de você. Deu um tempo, pá, pega o livro e lê. Pá, é esse o barulho que faz quando você pega o livro, tá? Você nunca ouviu isso? Quando você vai pegar o livro, faz pá. Como que veio essa coragem de cortar o cabelo, gente? Primeiro, o Taperuna é um calor danado, porque o cabelo desse tamanho e eu ainda tenho tido da testa, assim, porque está me suando. No máximo, ele vem aqui no ombro. Ele ficou mais longo quando eu fui casar para fazer um parangolete lá para eu não casar de cabelo curto. Mas eu sempre cortei meu cabelo curto, Inês, você sabe disso. Mas esse bem curtinho, assim, foi uma junção de calor com vou radicalizar e fiz. Fui lá e cortei. Essas tatuagens, que vontade foi essa que você começou a fazer uma atrás da outra? Já tinha vontade de fazer? Então, era do tipo de criança que pegava picolé... picolé não, gente, chiclete da barba e colava, né, aqueles negócios assim na pele. Ainda mais se fosse aqueles tribal. Adorava aquilo. Não tirava. Foi só uma questão de tempo, de amadurecimento da ideia, porque eu não queria fazer tão nova. Aí, quando eu casei, eu falei assim, pô, agora eu vou fazer uma tatuagem. Não que meus pais me proibissem, mas... Porque até eu casei um pouco mais velha, né? Mas aí, foi questão de maturidade mesmo. Aí, quando eu quis fazer, o meu marido falou assim, poxa, vamos ter um filho primeiro. Quem sabe depois que você tiver um filho, você muda de ideia. E aí, você vai se arrepender. Aí, quando eu tive o Benjamin, eu falei, ah, não mudou uma ideia, não mudou em nada. Eu quero ter a tatuagem. Tanto que eu fiz a minha primeira tatuagem logo assim que o Benjamin nasceu. A Catarina perguntou assim, vai postar rotina de estudos? Catarina, eu falei com você, né, que eu ia estudar pra concurso e tal. Só que eu desisti, porque eu fui procurar concurso pra esse semestre na minha área, que é administração pública, administração de empresas. E eu não vi nenhuma vaga. Eu só vi cadastro e reserva. Aí, eu desisti. Aí, eu pensei também em fazer uma pós. Mas, se eu pegar uma rotina de estudo, eu vou postar. Tá bom? Mas, por agora, eu não vou fazer, não. Como faço pra organizar o meu tempo? Gente, quem organiza meu tempo é o Benjamin. Né? Dependendo da rotina dele. Nesses dias agora, a rotina dele tá um pouco assim... Não tá variando tanto. Ele tá dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário. Eu tô na minha rotina de serviço também, que eu trabalho. Né? Meio expediente. Meio expediente. Tá, Bruna? Meio expediente. Ai, Jesus. E aí, acaba que eu fico meio que por conta dele mesmo, tá? Não dá pra organizar muita coisa. E aí, vem as perguntas da Bruna. As perguntas da Bruna, gente, sabe? É pra me acabar. Vamos lá. Ela pergunta assim... É, afinal, o orgulho e preconceito que tá aqui em casa é meu ou é seu? Amiga, é meu, tá? Só que ele tá morando aí com você, tá? Pode ficar. Tem problema, não. É seu, amigo. Para com isso. Eu que sou esquizofrênica. Eu esqueço. É... Você acha que o Pablo Vittar já leu um clássico? Olha, essa pergunta é do tipo daquela que os fariseus faziam com Jesus. Se ele falava uma coisa, ele era preconceituoso. Se ele falava outra, ele era um herege. Então, ó, minha resposta pra essa pergunta é o seguinte. Vamos caçar, né? Vamos lá perguntar pros amigos do Pablo Vittar se ele já leu um clássico. Então, amiga, sinceramente, eu não sei. Essa pergunta foi pra você me pegar, tá? Como é ser negra e ter um filho italiano? Ai, meu Deus do céu. Já teve coisas engraçadas, tá? O meu filho é branquinho, dos olhos azuis. E eu sou assim, morena, dos olhos pretos. E aí, o que acontece? Ele é muito parecido com a minha cunhada. E teve um dia que eu fui levar ele no hospital. E a minha cunhada tava segurando ele. E eu estava segurando as coisas dele, né? Então, fralda, bolsa e tal, não sei o quê. E aí, o doutor começou a perguntar pra ela, sabe? Mas, mãe, o que aconteceu com o seu filho e tal? E a Inês olhou pra mim, assim, aí eu falei, querido, a mãe da criança sou eu, tá? Tudo bem, eu não pareço com ele, mas sou eu, ok? Obrigada. Então, é saber que a sua genética não se colocou, sabe? A minha genética é tímida. O menino é a cara do pai, ele é todo pai. É impressionante. Por que há tanto desinteresse por literatura? Fale sobre as desigualdades do acesso à cultura. Essa foi a pergunta do Enem, 2012, né, Bruna? Você deve ter catado, assim, uma pergunta lá do Enem pra me fazer. Por favor, né, amiga? Eu acho que o desinteresse pela cultura, desinteresse pela leitura, porque cultura, às vezes eu acho que eu sou uma pessoa que é inculta, eu não tenho aquele leque de conhecimentos e tal. Mas eu acho que leitura é uma questão de exemplo, sabia? Sempre pega um leitor, por mais que ele não tenha tido pais leitores, ou qualquer background, sabe, de leitura, de estudo, você vai ver que alguém influenciou essa pessoa. Foi uma pessoa na televisão, foi um filme, foi uma série, foi uma música, foi, sei lá, o Espírito Santo, sabe? Mas eu comecei a ler, sinceramente, que eu achava lindo a Rory Gilmore, daquela série Gilmore Girls, tal mãe, tal filho, lá do SBT. Então, queridos, eu achava linda aquela menina passar o dia lendo. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, vou ler também. Olha só, foi uma série que eu vi. E depois o meu tio, e depois eu fui vendo quanto que é bom ler e tal, eu acabei lendo. Mas eu acredito que se... Agora, acesso, acesso, coisa física, do livro, isso aí é questões econômicas, questões profundas, e que eu acho que a gente pode mudar isso emprestando livros, a gente pode doar livros. Então, é isso, gente. se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa mais perguntas, e a gente vai conversando, se conhecendo melhor. Tá bom? Então, um abraço, e vamos atravessar 2019 lendo.